E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, eu já quero continuar a jogar aqui com vocês o game GTA San Andreas e bom pessoal, bora continuar aqui as missões aqui do jogo, a gente vai aqui pela missão da Crash. Aham. Aham. Tá certo, vá para as docas onde os balas e os russos estão fechando um acordo. Beleza. Tá, vamos pegar ali meu carro. No caso, meu carro é esse aqui ó. Todo mundo sabe que esse carro aqui é meu. Esse cara ali só tava guardando ele enquanto eu ia ali conversar com os policiais. Então agora a gente vai lá para as docas. Aham, eu acho que a gente nem precisa comprar munição. Acho que tem munição suficiente aqui. Oh, falta aqui. Ah. Eu ia pegar a moto aqui, mas... Não vai rolar. Pra cá ó. Eu vou continuando aqui. Estamos de boa. Eu não sei o que que passa na cabeça desses caras que eles acham que tem que pular na frente do carro. Vamos continuar pra cá. Aqui. Eu acho que as docas é bem onde que... no mesmo lugar onde que eu fiz a missão de roubar o exército com o Rider. Eu tenho quase certeza que é lá. Mas vamos descobrir. Eu podia passar ali e pegar uma... pegar mais colete. Deixa eu ver se eu lembro onde que é a ponte. Sem ter que chegar ali na Grove Street. Eu acho que a ponte... Acho que a ponte é essa aqui ó. Isso mesmo. Sai da frente. Sai da frente. Eu acho que a ponte é aqui ó. Isso mesmo. Vamos ali pegar o colete. Aí depois a gente vai pra missão. Tá. Beleza. Continuar aqui. Dá pra passar por aqui ó. Eu vou acertar o lugar né. Tá. Tá. Pra cá. Eu podia também ter chamado uns caras da Grove Street e ter recrutado uns caras pra poder me ajudar durante a submissão. Só que agora já era também. Vai resolver de nada isso. Tá. Beleza. A gente tá chegando... Ahn... Pra cá. Eu tô aqui tentando lembrar qual que é essa missão. Só que eu não tô conseguindo saber qual que é. Mas vamos lá. Até que enfim a gente chegou aqui. Meio longe o lugar né. Mas de boa. Tá. Beleza. A gente tem que dar um jeito de entrar nesse armazém aí. Ahn... A gente tem duas opções. A gente pode brincar de boliche. Ou então a gente pode tentar entrar no stealth. Eu acho que eu vou brincar de boliche. Vamos ver. Boliche! Ahn... Saco. Deixa de jeito meu carro pra explodir. Calma aí. Vou estacionar ele aqui. Agora troca de arma. Cadê? Olha aí. Negócio que a polícia agora vai vir aqui me atrapalhar. Aê. Tem um colete ali. Aê. Aê. Foi. Tá. Os caras tá aqui. Não. Mas tá a polícia. Tá. Vou entrar aqui logo. Vou ver se a polícia para de me perseguir. Aê. Eu podia aprender a mirar direito né. Ia ajudar muito. Eu saco. Ahn... Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou sair aqui. Pegar esse colete que tá aqui ó. Vai ajudar Tá, beleza Tá, vamos abaixar aqui Ô, saco Esse cara já tava aqui? Se ele tava ali, eu não tinha visto Tem um coração, ótimo A polícia já desistiu Eu tinha um colete aqui, eu fui lá fora à toa Morre Morre também Hum Eu vou continuar com a minha arma mesmo Aí Ali os balas Morre também Oi 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 Cadê? Tem mais alguém? Não Eu acho que eu vou continuar Vou deixar aquele colete lá Tava aqui Cadê o trevo crente? Cadê o trevo crente? Podemos fazer negócio Eu vou te f***, Amerikansky Eu estou fora Fazer negócio na América é perigoso Tá, foi Tá, foi Aí Aí, foi Cadê, vou me lá Vamos lá, explode Explode E aí, foi Até que fim Tranquilo a missão Eu me concentrei bastante pra não falhar Mas foi Ah, tá Agora a gente tem uma missão com o Switch Ah, tá, eu vou lá Eu acho que ela tá meio longe Deixa eu ver É, ela tá mais ou menos Tá aqui, ó A gente pode passar por aqui, ó Aqui E aí a gente vai aumentando aquela perícia com a moto Logo, né Isso ajuda bastante Então é pra cá Tá, eu vou sair aqui Eu vou pra rua mesmo Antes disso Deixa eu ver se o colete ainda tá ali Se Spawnou de novo Spawnou Aí, peguei Agora sim a gente pode ir pra essa missão Se ele subir na moto Se ele subir na moto Vai ajudar Passar por aqui, ó Eu vou aproveitar e pegar mais munição ali, ó Eu gastei bastante munição de pistola Nessa última missão ali Então vamos pegar aqui, ó Aí, foi Vamos sair aqui Acho que eu vou guardar essa moto aqui Agora sim a gente pode continuar Fazer aqui a missão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É tudo bem. E o Sweet acha que ele pode lidar com isso? Eu estou confiado com ele, cara. Tudo bem, vamos lá, homens. Vamos fazer isso! Sim, vamos lá, cara. Tchau, tchau. O que eu quero dizer, mas eu sempre estou tranquilo, cara. Ei, todos estávamos com isso, garoto? Ei, vamos lá, homens. Ok, é só um tempo por set. Vocês precisam esperar aqui. Vamos lá, só por que, mano. Obrigado, homens. Mas eu estou com esses garotos. Eu não gosto disso, cara. Olha os outros famílios. Esses eram grandes streets. Relax. Nós straight, eles straight. Como você, Smoke? Ei, estou ficando um pouco exposto, mas eu estou bem. Esse é o Los Santos Police Departamento. Todos estarei onde você está. Oh, shit! All units, rock and roll. Man, o que você está fazendo? Cole, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu não estou deixando meu irmão. Eu não estou treinado. Mano, é todo mundo массório mesmo para mim mesmo! Troque doboat shooting set. Perda esseièrement no somiro para ficar ematas nenhuma e em verso 30 de abrigo! Moiis, oh man nice, oh man nice! Tem um pouco caído, mas eu falo dele. Por um tempo que eu tenho um pelo själv sums, do Kong, mas eu vi aqui num temackageia de um cão traежде. Onde estão os OGs? Eu tenho que pegar o meu irmão. Eles estavam se encontrando em cima dos motéis. Eles ficam girando, igual eu estou aqui. Se eu conseguir acertar a bustica da porta... Aí. Cadê? Cadê? Oh, morre! Cadê? Tem mais alguém aqui? Não. As famílias! Os policiais vêm por trás! Eu tenho você! Aí. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar mais munição aqui e aqui também. Aparece. Não, morra! Aí. Tá, aqui vai dar ruim. Essa missão aqui não tem nenhum colete, não? Deixa eu ver. Aqui, ó. O colete ajuda muito em algumas horas. Ahn... Tá, eu vou trocar aqui para a pistola de novo. Ahn... Aí. Eu precisava também de um coração. Vamos ver. Aqui não tem nada. Aqui também não. Com calma. Vamos ver se eu não falho a missão. Cadê o suíte? Cadê o suíte? Aí. Aí. Meu saco. Morre. Morre também. Tá, calma aí. Eu vou subir aqui. Eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Não. Podia ter um coração. Um outro colete. Se eu não me engano, a vida do CJ, ela acaba aumentando. Eu acho que se a gente fizer aquelas missões da ambulância, se eu não me engano, ela acaba aumentando. Eu lembro que a vida do CJ, ela é um pouco maior. O cara ficava ali esperando o CJ. Eu não preciso agora. Cadê? Coração. Não tem. Ele está... Oh, olha. Uma arma. Tem alguém? Tem algum coração? Não. Eu vou acabar morrendo nessa missão, né? Eu vou acabar falhando. Nós estamos fumando rádio. Eles nos abençam. F***. Vamos sair daqui. Esse é o Departamento de Política de Rosentos. Estou onde você está. CJ, aquele copo está todo mundo. Acabou! Cotinho de luci. Tá, calma aí. Pelo menos o jogo recuperou minha saúde ali, ó. Cair logo. E aí? Foi. E aí, foi. Beleza. Vamos continuar aqui. Vamos ajudar o Sweetly. Tá aí agora. O que que acontece? Pelo menos eles não deixaram o CJ e o Switch pra trás, né? Ei, cara, eu estou correndo de baixo. Eu tenho um K aqui. Essa f*** de M.T. Ficou-se. O Emmett não depende, cara. Você tem que ter o Emmett? Tem uma missão no Bully que é exatamente igual a essa aqui. É no mesmo esquema. O Bully se inspirando aqui no GTA, né? Aliás, pra quem não assistiu a série do Bully aqui no canal, o link tá aí na descrição. Assista. Ótimo game. O que é? Ótimo game. Eles estão todos nos olhos, bebê. Oh, aham. Explode. Aí. Explode. Aí. Tá, vamos lá. Eu lembro dessa parte aqui. Esses policiais, eles recebem muito bem, né? Esse cara tá seguindo sozinho. Aí, foi. Como eu disse, esses policiais estão recebendo muito bem pra ficar aqui correndo atrás do CJ, né? O salário deles devem ser muito bom. O salário deles devem ser muito bom. Eu nem vou traduzir aquela frase ali. A frase do Outdoor. Aí, muito bom. Muito boa a missão. Eu lembrava bem pouco dessa missão, mas ela foi muito boa. Então, vamos aqui. A gente tem mais uma missão ali com um switch ali pra fazer. Eu queria um carro. Só que não tem carro aqui perto. Tem esse. Talvez eu não devesse ter roubado esse carro. Ou talvez sim. Tá, vamos vazar daqui. Passar por aqui, ó. Aí, a gente vai lá na missão. Boliche, boliche. Boliche, boliche, boliche. Ah, o cara subiu ali. Subiu em cima do carro. Então, vamos aqui. Aproveitar e pegar mais munição ali também. É, eu vou pegar munição. É, eu vou pegar munição. Munição de graça é sempre importante, né? Vamos pegar aqui. Depois a gente continua a missão. Se bem que eu devia ir ali pegar o colete. Vai saber quão difícil é essa próxima missão ali. Vou pegar o colete aqui novamente. Se não fosse o colete naquela última missão ali, eu tinha falhado a missão, né? Mas, graças ao colete, consegui. Tá, peguei aqui. Eu ainda preciso levar o CJ na academia. Ele tá ficando cansado muito rápido. Ainda preciso fazer ele correr lá na esteira por bastante tempo. Mas, eu vou fazendo isso aí. Com decorrer do tempo. Tá, vamos lá. E aí, eu vou pegar o colete, cara. Eu vou pegar o colete, eu vou pegar o colete. Eu sei que eu sei o que você está acontecendo, né? Eu sei que você conhece. Você sabe o que você está acontecendo? Você está acontecendo com o CJ, certo? Sim, ele está passando muito. Eu todos todos está passando muito. Mas, CJ está nos ajudando a fazer o colete. Ele está fazendo a luta para o inimigo. Showando a todos nós como ele usou ser bem. O que ele usou significado ser uma família de Grove Street. CJ, você é meu irmão, meu jogador. Eu deveria ter nunca esperado. Mas, você é o homem agora, meu irmão. Sim, é o homem. Sim, sim. Olha só. Eu quero todos vocês que vão se agarrar. E me em downtown, onde está o Marholland Intersection. Vamos lá na frente, galera. Sim, eu vou ver você em trago. Sim, sim. Sim, sim, sim. Você in? Sim, sim, eu estou em. Eu estou jogando, meu jogador, sweet. Sim, meu irmão. Você vai se agarrar, e eu vou se agarrar. E eu vou te encontrar no crossroad. E aí E aí, CJ, é Cesar, mano Eu estou meio que já, algo grande vai dar Esse, eu tenho que ver você, homens, eu vou te dizer algo Olha, se isso é sobre o Kindle, não se preocupe, tudo bem, ok? Não, CJ, você tem que ver algo, algo importante, né? Bem, eu vou ter que esperar Isso não é, homens, se eu te dizer, você não acredita, esse, eu sinto Ah, ok, eu tenho um pouco de 5, então eu vou te dizer bem, onde você está? Eu estou na freeway, norte da Verdant Plus Tá, então vamos lá encontrar com o Cesar primeiro Então agora a gente vai Começar uma parte bem importante aqui A gente vai começar a entender um pouquinho mais da história Então vamos lá encontrar com o Cesar Pra fazer isso Passando por aqui, ó Milagre que eu acertei Tá aqui Pelo menos eu estou bem de munição nessa parte aqui, ó Com essa arma, aliás Vamos lá, bicho Tá, estamos chegando Aí, aí Tá estacionado aqui E vamos lá Então você me levou lá em casa Para ver o que? Só em tempo, esse Vou ter uma boa olhada lá O que é isso? Então, um baldeiro está ficando em um bocado. Então, o que? Olha só, homi. O que é isso? Oh, não. Smoque, o que você está indo? Ss, é isso. Olha essa corrida. É isso que é o Green Saber. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mãe! Desculpe, Esse. Eu ouvi um rumo que pôs around. Eu não acredito em mim mesmo, mas... Não, não. Você fez o certo coisa. Eu vou você, Seize. Eu tenho que falar com a Sweet sobre... Oh, fã! Sweet! Olha, vamos pegar Kendal e ir para um lugar seguro. O que você está pensando? É Sweet. Eu acho que ele e os homens estão passando em uma corrida. Só vai. Vai! Então, vamos lá. Finalmente, então, o Carl descobriu aqui a traição do Big Smoke e do Ryder. Ele descobriu aqui que o Big Smoke está fazendo negócios ali com a Crash e com os balas. Então, agora a gente vai lá salvar o Sweet. Acho que vai acertar o caminho, né? Eu acho que é para cá. Ei, o que é? Você me chamou, mas eu não vou acertar. Então, deixe uma mensagem depois dele. Caramba! 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 Tá, a gente tem que chegar lá a tempo. Vamos ver. O negócio é eu não errar o caminho. Eu não errando o caminho vai ficar de boa. Então, eu acho que é aqui, ó. Isso. Tá. A gente tem que chegar ali, ó. E aí, foi. E aí, foi. Mano, você tá bem? Você foi derrotado. Seja o que você fez. Seja o que você fez. Seja o que ele me mostrou. Seja o que ele me mostrou. E ele está no fundo com 10 pinos e alguns balas. Ele soldou o Sato. Não importa, mano. Você tem que sair daqui. Os policiais não chegam em algum segundo. Não, mano. Eu não estou indo para o meu irmão. Eu estou indo para o meu irmão. Você ouviu? Eu estou indo para o meu irmão. Eu estou indo para o meu irmão. Tá, vamos acabar com a raça dos balas aqui. Primeiro. Aparece. Morre. 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 Aquele ali não quer colocar a cabeça para fora. Oh. Morre. Morre. Aí, foi. Aí, foi. Morre. 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 Vamos acabar aqui logo. Tá, tem mais um aqui, ó. Morre. Aí. Ali. Morre logo. Vamos acabar com essa armadilha aqui dos balas. Morre. Aí. Aí. Morre. 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 Aí. Enfim. Tem mais um ali, ó. Morre. 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 eu. Morre. 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 atrás do Smoke do Rider, mas então os policiais ali da Crash trouxeram o CD aqui pra essa nova região, e aqui agora a gente tem mais uma região pra fazer as missões, então agora a gente saiu ali da região de Los Santos, então no próximo vídeo a gente continua daqui então, bom pessoal, daqui a gente continua no próximo vídeo, então eu vou ficando por aqui, quem gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais e se gostou e não faz parte do canal ainda se inscreva e também não se esqueça de ativar o sininho, fazendo tudo isso ajuda bastante, ajuda com o crescimento do canal, e o canal crescendo me dá mais oportunidade de trazer mais conteúdo pra vocês, então é isso até o próximo vídeo, beleza, então valeu falou e até mais